Música Cadê as crias de Ivete aí? Eu quero suas perigosas Joga aí Música Esquece Tudo que abases Dizem que você tá pra beber Dizem que você tá pra beber Aqui na sede cacetar Dizem que você tá pra beber Aqui na sede cacetar Dizem que você tá pra beber A luz de feliz foi arrepiada Quando o mar enxerga a coluna arreguada Uma por todas Vou cantando o mundo pra somar Eu sou a loura Vem! Pá, pá, pá Vem de quem cê tá pra beber Pá, pá, pá Vem de quem cê tá pra beber Aqui é a velha cena Pá, pá Vem de quem cê tá pra beber Aqui é a velha cena Vem de quem cê tá pra beber Tá passando em um pouquinho Vou ver o que, vou ver o que Vai, vai Solteira a mão Alec Se tem cerveja Eu tomo umas amigas O grito das suas rosas Sementes e perigosas Vida de quem mais uma vez Com o manequim que é ex Vem de quem cê tá pra beber Pá, 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 pá Vem de quem cê tá pra beber Eu sou feliz Vem de quem cê tá pra beber Aqui é feliz que cê tá Pá, pá, pá Vem de quem cê tá pra beber Pá, 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 pá Vem de quem cê tá pra beber Pá, 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 pá Vem de quem cê tá pra beber Aqui é feliz que cê tá pra beber Aqui é feliz que cê tá pra beber Pá, 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 pá Vem de quem cê tá pra beber Se liga um sonho, se liga um sonho, se liga um sonho Se liga um sonho, se liga um sonho